Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai contar para vocês como é estudar no IMEC e para contar um pouquinho dessa experiência, eu trouxe a Juliane Oi Juliane, tudo bem? Oi Joyce, tudo bem? Oi pessoal, meu nome é Juliane Baiocchi, eu fiz graduação em matemática na Unicamp, mestrado também, e aí no doutorado eu vou para um outro lugar chamado Drexel University também para continuar em matemática É, e sobre essa parte aí, dessa nova etapa da Juliane, ela vai vir aqui para contar para a gente como foi todo o processo, já estou ansiosa para saber essas informações mas no momento a gente vai contar para vocês então como é a vivência no IMEC Então como a Juliane fez a graduação e o mestrado no IMEC, ela viveu uns bons anos lá nesse novo lar, né, que a gente sai da nossa casa e o instituto vira a nossa casa e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso Juliane, quando você entrou no IMEC, o que foi a primeira coisa que você viu lá e que você gostou e que você acha que é legal de contar para as pessoas? Olha, a primeira coisa, assim, a primeira impressão é que parece que o IMEC é um castelo, né porque toda a estrutura do lado de fora é maravilhosa, cheia de árvores, tem muito verde assim como toda Unicamp, tem bastante verde, mas assim que você entra realmente nesse castelo imequiano é muito lindo, assim, todo o saguão acústico é muito boa lá e você vê, assim, subindo os três andares com um monte de salinha de professor então você consegue ter a visão da maioria das salas dos professores lá é tudo bem disposto, tem as lozinhas também ali para que você pode sentar e ficar estudando os seus amigos o pessoal fica tomando um cafezinho lá tem já o auditório, o auditório também é super grande tem um monte de evento que é feito lá tem uma salinha separada para coffee break então é tudo muito bonito tem um laguinho também, que aí o pessoal fica vendo peixinhos lá também é muito bonitinho, assim, parece que você está entrando em um outro mundo até a temperatura é um pouco mais geladinha do que o resto da Unicamp, parece então em momentos que está muito quente, assim, porque ou barão é muito calor ou é muito frio, né então nesses momentos de muito calor tem bastante banquinho de concreto, assim que aí dá para dar uma refrescada logo depois do almoço, assim que é muito bom Olha, eu concordo com tudo que a Juliane falou eu concordo com todas as impressões e, gente, quando está aquele verãozão e você chega no IMEC ai, meu Deus, parece que entrou no paraíso uma coisa que eu adorei quando eu entrei no IMEC pela primeira vez foi ver os quadros negros que tem o saguão porque, assim, eu não tinha visto isso ainda em outro instituto talvez é porque eu não conheço tantos institutos, assim mas o negócio é que você chega ali ai eu olhei aqueles quadros e eu falei nossa, será que eu posso ir ali e deixar a minha letra? e o negócio é que é para os alunos é para isso, é para você sentar ali em grupo e estudar, né, e eu acho fantástico Outra coisa que também assim que você entra você já se depara com duas escadas caracol que tem no IMEC e ai são muito lindas tanto de você estar nelas quanto vê-las e se você sobe, você vai para os três andares em cima que tem o departamento de, basicamente o departamento de estatística o de matemática aplicada e o de matemática pura e ali você pode alugar, tem algumas salas que você pode alugar para estudar com seus amigos acho que a Joyce já alugou bastante, né, Joyce? eu vivia reservando sala porque o interessante disso é que assim tem mesinhas ao longo do IMEC que a gente pode sentar e estudar sozinhos só que quando você vai estudar em grupo tem hora que incomoda, né quem está sentado perto e a gente fica falando muito alto então eu sempre corria lá e pedia uma sala ai você reserva o horário pega o seu RA eles vão dar um cartão que abre a sala e ai no horário que você reservou você pode utilizar a sala para estudar em grupo então você vai ter uma sala de aula com uma lousa enorme, giz e um monte de carteira para poder estudar em grupo e eu acho sensacional sim, é muito incrível e se você descer as escadas Caracol e ir para esse subsolo você encontra muita sala de computador lá sala de informática que os alunos podem usar quanto a biblioteca a biblioteca também é um espaço que você pode estudar nas mesinhas individuais quando tem algumas mesas de quatro ou cinco pessoas mas sempre respeitando que não pode ter conversa na biblioteca é legal porque o acervo do IMEC é bem grande e caso você queira um livro que não tenha disponível ali dá para pegar, dá para pedir em outro lugar e tem uma sessão na biblioteca que é para paper então tem um monte de artigo lá que fica em umas coisas que lembram umas gavetas enormes mas tem muito material na biblioteca inclusive as dissertações dos alunos ficam lá também então você pode procurar aquela dissertação do seu professor que se formou no mestrado em 1970 lá tem de tudo que você pode encontrar hoje em dia parte do acervo é online mas tem sim esse material de antes e eu acho muito fantástico tudo isso uma coisa legal é que lá no subsolo tem a salinha de informática como a Juliane falou e o que é mais interessante é que a gente tem um login e senha então você pode deixar algumas coisas salvas na nuvem e aí em qualquer laboratório que você abrir ou em qualquer computador mesmo que seja no mesmo laboratório mas o computador que você estava usando ontem alguém já está usando vai estar tudo salvo lá como se aquele computador fosse o seu e isso é muito legal porque a gente não precisa depender de uma máquina qualquer um abre os seus arquivos e você ficar caçando em qual computador fez alguma coisa porque você esqueceu de salvar não seria nenhuma experiência agradável além de que se você precisar imprimir como fica tudo salvo já nessa nuvem na sala de impressão também é só você acessar sem ter precisado salvar ou ter mandado por e-mail antes ou salvo num pendrive acho que de esquete ninguém mais grava mas enfim vamos abrir em todos os lugares acho que de esquete segue de uso mas você também pode imprimir e aí cada aluno dependendo de qual nível está tem uma cota disponível de impressão no caso da graduação os alunos têm 100 páginas 100 folhas, desculpa de impressão para de mestrado por exemplo são 400 folhas para professores aumentando mas aí a gente pode imprimir folhas e aí você não precisa gastar dinheiro com isso eu acho que isso é muito legal de falar porque alguns alunos são tem lá os seus problemas financeiros e esse dinheirinho de impressão às vezes faz total diferença no final do mês então assim o IMEC já vai assegurar que você pode pelo menos imprimir a lista que o professor mandou sem ter que gastar dinheiro do bolso e se você imprimir frente e verso então você consegue aí o dobro de páginas isso é muito bom ah, e essa cota é por semestre então assim todo semestre vai renovar e você vai ter lá de novo as 100 folhas se você é da graduação ou as 400 se você é da na pós no mestrado ou no doutorado 400 folhas por semestre e assim o IMEC é um instituto mas nem tudo é só estudar a gente também precisa de um ambiente acolhedor e agradável saudável digamos assim para que você possa fazer amigos conversar e eu acho muito bacana que entre o prédio principal do IMEC e o prédio que a gente chama de prédio da pós tem umas mesinhas e aí dá para bater um papo sim tem um tipo um postinho lá tem bastante árvores assim bem altas então dá para você sentar nessas mesinhas tomar uma sombra dá para você almoçar também lá tanto se você tiver transformando sua própria marmita quanto se você tiver comprado alguma coisa na feirinha enfim ou só de sentar tomar um cafezinho também lá com o pessoal e escutar os passarinhos já é uma coisa que dá para relaxar um pouquinho já fica preparado para aula com bom humor sim a galera também gosta de jogar uma ali então assim dá para sentar lá enturmar e jogar e conhecer novas pessoas de vez em quando você vê uma pessoa trazendo um violão tocando alguma coisa também é legal que o IMEC são três prédios basicamente acho que a gente pode considerar assim então é o prédio principal o prédio da pós e o anexo novo bom no prédio principal basicamente é onde acontece a maioria das aulas também é onde geralmente são sediados os eventos que acontecem no IMEC tem a salinha de café também e onde acontece a maioria das monitorias também já no prédio o prédio são onde fica a maioria das salinhas dos alunos da pós também existe a Delta Junior tem a State Junior tem o Centro Acadêmico da Matemática tem a Sede da Atlética também tem a Liga 100 então assim apesar da gente chamar de prédio da pós ainda muita coisa acontece lá além de também ter salinha de informática as salinhas de estudo também pra o pessoal pegar e estudar e aí no anexo 2 que é super novo ainda tá cheirando o que? rejunte? tinta? coisa assim o que tem lá Jess? no anexo tem tem laboratório de informática também tem salas de aula e fica também os laboratórios dos grupos de pesquisa então por exemplo eu sou do grupo de sistemas dinâmicos e aí existe um laboratório de sistemas dinâmicos que atualmente fica no prédio anexo então é uma sala grande com computadores que é de uso exclusivo de quem é desse grupo de pesquisa e acontece assim com outros grupos de pesquisa então fica tudo nesse prédio novo uma coisa legal que eu queria só mencionar o prédio ele tem uma cozinha o prédio da pós e isso é muito bom porque se você precisa estudar no fim de semana o prédio anexo e o prédio principal do IMEC vai estar trancado só que o prédio o nosso RA ele destranca a porta e a gente pode utilizar a nossa sala então como que funciona o prédio da pós? a gente tem que pedir para o coordenador decente uma vaga então se tiver vaga disponível ele vai te dar uma salinha aí como que funciona essa salinha? a salinha geralmente tem quatro mesas e aí cada estudante fica com uma mesa então a minha salinha ela é dividida entre quatro pessoas só que aquela mesa é a minha mesa então eu deixo meu material lá tem prateleiras que eu posso deixar minhas coisas e ele é o meu ambiente de estudo mas é um estudo individual porque cada um vai estar estudando a sua coisa então lá lá tem regras de silêncio e tudo mais mas é bem interessante isso porque você tem o seu espaço para trabalhar e pelo fato de ter a cozinha se você precisa ir no fim de semana em que o RU e todos os restaurantes da Unicamp não estão funcionando você pode levar a sua marmitinha lá vai ter geladeira para guardar comida tem o microondas e tem a pia então você consegue lavar sua louça depois e eu acho isso fantástico porque principalmente para quem às vezes está dividindo quarto em república ou mora na moradia e não tem o seu quarto individual e não tem o espaço próprio para estudar o prédio está lá full time então você pode estudar sempre outra coisa que também o IMEC não é só formado por um prédio também o IMEC é formado por pessoas e essas pessoas formam grupos de pesquisa por exemplo e o IMEC consta por vários grupos de pesquisa depois você pode também entrar lá no site do IMEC e encontrar mas existe de tudo e além dos grupos de pesquisa entre os alunos dentro do próprio IMEC sendo alunos de iniciação científica quanto de mestrado quanto de doutorado existem também colaborações com outros institutos por exemplo existe o grupo de geometria diferencial na Unicamp que antes da pandemia eles saiam quase que toda semana ou a cada quinzena para ir para a USP ou o pessoal da USP vir para a Unicamp então existe muitas colaborações entre os institutos assim principalmente dessas universidades paulistas que a distância fica mais curta agora em momento de pandemia como tudo está sendo online então a colaboração ao longo de todo o Brasil ou até mesmo fora porque a Unicamp tem reconhecimento internacional em especial o IMEC também tem muito reconhecimento internacional existem colaborações sendo feitas ao redor de todo o mundo então a gente consegue conhecer pesquisadores de vários lugares fora o que já tem nos colóquios nos eventos que nem tem o Inquipós que a organização é feita 100% por alunos tem os professores que auxiliam mas os alunos que cuidam da criação do evento e ainda falando de eventos quando os alunos do IMEC precisam participar de eventos em outros lugares e eles vão apresentar trabalhos o IMEC ele ajuda com diários para que o aluno possa custear tanto a viagem quanto a inscrição do evento então o IMEC está sempre ali incentivando os alunos a estar aumentando a rede conhecendo mais pessoas e apresentando seus trabalhos e o IMEC também não se preocupa somente com a parte científica também se preocupa com a inserção de uma maior diversidade na ciência porque quanto maior a diversidade melhor todo o conteúdo feito e no IMEC existe o grupo ELSA também você pode conferir aí em outros canais a Joyce pode colocar aí alguns links pode deixar e também entrar no site do grupo ELSA que existem várias atividades que estão também sendo feitas online então eu acho que todo mundo deveria conhecer o grupo ELSA dar uma lida no boletim que é muito bom então a gente já deixa aqui e eu vou colocar o link na descrição para que vocês possam conhecer Juliane muito obrigada por aceitar o meu convite de vir aqui contar como é essa experiência de estudar no IMEC eu espero que para quem ainda não pôde pisar no IMEC já que talvez entrou agora e está tudo online possa pelo menos sentir como é esse gostinho de poder estudar lá em algum momento sim eu que agradeço pelo convite também foi muito saudosista relembrar tudo que já vivi assim espero viver ainda por alguns anos aí no futuro talvez e foi muito bom qualquer coisa também mandem suas experiências nos comentários e aí também é muito gostoso todo é um ambiente muito bacana assim espero que vocês tenham oportunidade de conhecer caso vocês queiram estudar na Unicamp ou se vocês já estão estudando ainda de forma online quando voltar ao presencial vou aproveitar bastante assim que o IMEC tem uma infraestrutura incrível e pessoas também muito maravilhosas aí para curtir gente olha então a Juliane vai vir para uma parte 2 tchauzinho tchau pessoal